É ele! É ele! Calma, calma, não faça barulho. Vá, Adelaide. Vá. Obrigada, Silvia. Obrigada por tudo. Vá com Deus, Adelaide. Vá com Deus. Para de andar de um lado para o outro, Inês. Você está me deixando agoniado. E você acha que eu estou como? Tranquila? Essa aflição não vai nos levar a lugar nenhum. É melhor esperar. Diga isso para o meu coração, Fontes. Diga isso para o meu coração que está disparado aqui no peito. É nisso que dá eu ficar contando as coisas para você. É nisso que dá. É nisso que dá. Como é que você vai, filha? Eu vou tomar um copo de água fresca na cozinha. Deixa que eu vou. Eu também estou com sede. Não, Candida. Fique deitada. Eu trago. Está certo. Você é maluco? Pelo amor de Deus, vá embora. Vá embora antes que o meu pai acorde. É quem ama. Confia. Dovó. Eu não acredito. Eu não acredito que era você, que era sempre você. Eu não acredito. Amém. Amém.